Comemorar o Natal de Jesus é, acima de tudo, celebrar o nascimento do Filho de Deus com amor celestial e com o sentimento de paz que predominou na maravilhosa noite em que Ele nasceu. É data oportuna para enaltecermos a Deus Pai e ao Seu Divino Espírito, pelo Filho que enviaram à Terra, para adorarmos a Maria Santíssima por haver cumprido plenamente a missão de Mãe do Divino Salvador, para louvarmos e exaltarmos ao Senhor Jesus por sua missão na Terra e para agradecermos à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, porque, dedicados à obra de Deus do tempo presente, esses poderosos santos nos legaram valiosos ensinos a respeito do Natal e da missão de nosso Senhor Jesus, os quais, aliados à confiança que nele depositamos, são o alicerce da nossa fé no poder e na justiça de Deus, o Pai Celestial. Um Feliz Natal para você e sua família, prezado internauta!